está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa obras de Pedro de Camargo que você está estudando conosco meu caro ouvinte esta obra em torno do mestre do autor Pedro de Camargo que tem o pseudônimo Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira com ela estamos buscando o entendimento das passagens do evangelho de Jesus no novo testamento dos discípulos que escreveram tudo que Jesus havia dito e que agora temos a oportunidade pela ótica da doutrina espírita o esclarecimento a amplitude de horizontes o entendimento da origem desses valores e como podemos aplicá-los em nossas vidas para qualificarmos o nosso livre-arbítrio adquirirmos a saúde integral de espírito a paz interior o equilíbrio emocional a luz do entendimento como ferramenta para convivermos melhor perante nós mesmos perante a própria consciência diante daqueles com os quais convivemos dentro do lar e com toda a sociedade melhorando o mundo meu caro ouvinte hoje vamos estudar o capítulo frase maravilhosa e o capítulo tem início com a frase tudo é possível aquele que crê disse com ênfase o maior expoente da verdade na terra Jesus Cristo vamos elucidar este verso elucidando o verso é do evangelho de marcos capítulo 9 versículos de 20 a 24 então eles o trouxeram quando o espírito viu jesus imediatamente causou uma convulsão no menino este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim desde a infância respondeu ele muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas se pode fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos se você pode disse jesus tudo é possível aquele que crê imediatamente o pai do menino exclamou creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade então este foi o caso do menino que estava submetido a possessão de uma entidade do mundo espiritual em conexão com suas funções motoras e jesus jesus tanto auxiliou ao espírito que o envolvia estabelecendo a sua condição de equilíbrio de energia desfazendo os liames dessa conexão como recompôs também a saúde do encarnado e então ajudou seu pai a crer vendo o fato do que era possível e que ele não acreditava ser possível e pedi camargo vai explicar fundadas razões teve o mestre ao firmar tal sabe a sentença a natureza íntima do homem propende a crer tudo que a humanidade tem produzido de bom e de grande é obra da fé todas as descobertas todos os inventos todas as modalidades de progresso esta ou aquela representam conquistas da grande virtude os povos mais fortes mais capazes e que mais prodigiosos feitos têm realizado são os que mais e melhor sabem crer a holanda é um país de área bastante acanhada sua população densa não se podia acomodar nas limitadas proporções do território pátrio que fizeram os holandeses disputaram terras ao mar entraram em conflito com o oceano forçando suas bravias ondas a recuarem e cederem terreno semelhante proeza é um magnífico golpe de fé que enobrece dignifica o povo que o concebeu e executou por isso que na holanda meu caro ouvinte é chamado países baixos porque o nível da terra onde as pessoas estão está abaixo do nível do mar eles avançaram dentro do mar e colocaram barreiras para que o mar não avançasse o mestre divino não exagera quando diz que a fé transporta montanhas de fato onde maior audácia arrasar montes ou conquistar território das profundezas oceânicas o japão é vítima de terremotos violentíssimos que por vezes tem reduzido cidades inteiras a montões de escombros e faz o nipônico nipônico meu caro ouvinte é aquele que nasce no japão renega o solo onde nasceu blasfema revolta-se ou cai na apatia não reconstrói tudo fazendo renascer das ruínas as mesmas cidades refeitas embelezadas tal como a fênix da fábula ressurgindo das próprias cinzas aqui pedro que amargo refere-se a fábula do pássaro que foi ressuscitado quando recebeu água depois de ter transformado se em cinzas vemos na tenacidade do japonês que o homem foi criado para crer por isso ele enfrenta os cataclismos certo de que é a vida e não a morte que cabe a vitória no desfecho de todas as lutas os caminhos de ferro os barcos a vapor os aeroplanos as maravilhosas e utilíssimas invenções do grande e genial edson ele fala que daquele que descobriu a eletricidade meu caro vinte e a lâmpada as descobertas científicas de toda espécie conducentes a conservar e dilatar a vida humana melhorando ao mesmo tempo suas condições são outros tantos milagres da fé veja que abordagem interessantíssima de pedro que amargo ele está nos dando as perspectivas de conquistas de valores no conforto nas possibilidades de comunicação de adequação da vida à matéria como recursos da fé observemos um guindaste poçante manobrado por um menino levantar moles cujo peso orça por algumas toneladas que ideia faremos desse maquinismo dirão talvez é a força da inteligência suprindo vantajosamente a força dos músculos cumpre notar entretanto que a inteligência como as demais faculdades do espírito age mediante o influxo de um poder que apõe a atividade esse poder é a fé vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita diretrizes libertadoras é do evangelho segundo espiritismo capítulo 19 que tem o título a fé transporta montanhas a fé religiosa condição da fé inabalável o item 6 do ponto de vista religioso a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões ou seja cada religião humana estabelece regras de comportamento de aparatos exteriores e estabelece em relação com a fé mediante esse concurso pelas aparências pelo exterior todas elas têm seus artigos de fé sob esse aspecto pode a fé ser raciocinada ou cega nada examinando a fé cega aceita sem verificação assim o verdadeiro como o falso e a cada passo se choca com a evidência e a razão levada ao excesso produz o fanatismo assentando no erro cedo ou tarde desmorona somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro porque nada tem a temer do progresso das luzes dado o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão eis o convite da doutrina espírita meu caro ouvinte raciocinarmos buscarmos o discernimento entre os valores do que seja o erro e do que seja o acerto que não são as pessoas que vão nos dizer mas as conclusões que nós vamos tirar em função da nossa investigação em função da análise da condição de compreensão dos valores que nos levam a um resultado favorável de melhoria do homem na sociedade de melhoria de cada um de nós no campo moral desses valores na da construção das virtudes e da ocupação desses recursos perante nós mesmos perante aqueles com os quais convivemos então não são os aparatos exteriores não são os condicionamentos não é o que está fora de nós que vai determinar qualificação estado de plenitude e consolidação desses mesmos valores mas aquilo que nós conquistamos da nossa convicção do nosso entendimento e isso aí o poder da fé usando a razão para nos aproximarmos de todas as condições naturais do processo educativo que a justiça divina estabelece para cada uma de nossas vidas reestabelecendo os nossos espíritos para o equilíbrio e a saúde perante essa mesma justiça vamos continuar estudando a frase maravilhosa já já no próximo bloco participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo apresentação moisés santos caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando o capítulo frase maravilhosa da obra em torno do mestre o autor você já sabe que é pedro de camargo a editora da federação espírita brasileira e a frase maravilhosa veio registrada pelo apóstolo marcos em seu capítulo 9 versículo 23 quando jesus afirma para o pai do menino que estava sobre o processo de possessão ou subjugação espiritual um mecanismo obsessivo ele disse para o seu pai tudo é possível aquele que crê e jesus restituiu a saúde tanto do obsessor quanto do obsediado e mostrou que tudo realmente é possível quando se crê quando se está conectado com os mecanismos dos valores da justiça divina e pedro de camargo continua arquimedes quando se propôs levantar o mundo disse que o faria se lhe desse uma alavanca e um ponto de apoio correspondente é muito famosa também essa frase de arquimedes ele disse dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo para mostrar a potência do que se possa levantar usando uma vareta de pau uma madeira resistente que possa servir de apoio para deslocar um objeto muito pesado o desafio do grande geômetra tinha por fim demonstrar o poder mecânico da alavanca no deslocamento de pesos não obstante aquele poder depende de uma condição o ponto de apoio então veja como Pedro Camargo é didático ele nos traz a perspectiva científica de um geômetra que é um matemático e mostra que é possível ganhar força quando se tem fisicamente algo que se possa apoiar então é necessário esse ponto de apoio que ponto de apoio é esse? todo prodígio da alavanca resulta desse ponto de apoio assim também é a inteligência humana sua magia só se verifica sob a dinâmica da fé a fé é o esteio da vida disse amado nervo com muita justeza que a fé é tão necessária como a respiração então usando nossas inteligências com o ponto de apoio da fé estaremos fazendo o que a doutrina espírita também tem por proposta meu caro ouvinte a união da ciência com a religião a natureza é um hino de fé tudo nos convida a crer nada nos induz a descrença as forças naturais são positivas o homem que se harmoniza com elas age de acordo com a natureza mantém-se em atitude vitoriosa sendo esse o segredo de seus triunfos o cético é uma nota dissonante na orquestra da vida é uma força negativa estéreo o otimismo e o pessimismo são consequências inevitáveis da crença e da descrença no entanto meu caro ouvinte aquele que se torna cético mais predispõe-se a investigar avaliar os fatos observar, pesquisar e chegar à conclusão de um valor pode passar a crer desde que não se negue sistematicamente a natureza nos convida a crer o mundo do infinitamente grande como do infinitamente pequeno o macrocosmo e o microcosmo aqui ele está falando do espaço sideral dos orbes celestes das estrelas, dos planetas dos satélites naturais como o macrocosmo e o microcosmo é tudo que existe na estrutura atômica e que nós não podemos enxergar não com os olhos humanos mas que hoje já temos recursos em laboratório com um microscópico computadorizado que é possível ver o interior do átomo são elementos geradores de fé o majestoso e incomensurável panorama celeste onde milhões de sóis de astros e de estrelas se agitam em revoluções ininterruptas na eternidade do tempo aquele poder fantástico que traceja as órbitas para o gigante do espaço infinito e que é obedecido sem discrepância de uma linha esse conserto indescritível de ação e reação de atração e repulsão que equilibra as potências cósmicas assegurando a estabilidade do universo tudo isso enfim que do alto dos céus nos deslumbra e arrebata convida-nos a crer vamos elucidar estes conceitos elucidando conceitos do livro A Gênese de Allan Kardec em seu capítulo 6 trata da uranografia geral os sóis e os planetas o item 20 ora chegou num ponto do universo que perdido entre miríades de mundos a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa esta nebulosa estava animada das leis universais essas mesmas leis que Pedro Camargo falou sobre atração e repulsão e todo o equilíbrio que uma causa com a outra para manter-se num curso harmonioso essas leis universais que regem a matéria em virtude destas leis e notadamente da força molecular de atração ela tomou a forma da figura de um esferóide sim, eu quero ouvir os orbes são esferóides ou seja não é exatamente uma bola uma circunferência exata mas apresenta a estrutura de uma esfera a única que pode moldar primitivamente uma massa de matéria isolada no espaço o movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas circulares sobre o centro modificou logo a esfera primitiva para conduzi-la de ações em ações sobre a forma lenticular nós falamos do conjunto da nebulosa essa palavra lenticular meu caro ouvinte significa que tem forma da lente como no vidro de um óculos e Pedro Camargo vai concluir se penetrarmos o ciclo do infinitamente pequeno se devassarmos os mistérios de uma simples gota de água outras tantas maravilhas não menos surpreendentes ali nos esperam para dizer-nos periptória e positivamente crer o telescópio e o microscópio geram mais fé que todos os dogmas e todas as liturgias das religiões se tudo que existe fora e dentro de nós nos manda crer por que a vemos de descrer só a fatuidade do orgulho humano pode dar lugar ao scepticismo e à descrença gravemos em nossa mente a inovidável frase de Jesus tudo é possível aquele que crê apelemos para o seu mágico encantamento e teremos o caminho da vida aberto e franco as mais excelentes conquistas da inteligência e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vá daqui para lá e ele irá nada será impossível para vocês matéus capítulo 17 versículo 20 são as palavras do mestre jesus para os nossos corações meu caro ouvinte para as nossas inteligências para a abordagem das nossas capacitações racionais racionais o uso da razão o discernimento entre o bem e o mal daquilo que podemos realizar com jesus porque com ele tudo nos fortalece para realizarmos o que seja o melhor para cada um de nós diante das adversidades diante dos desafios dos momentos de enfermidades das discórdias das decepções temos no mestre as palavras fortalecedoras de luz de encorajamento de conquistas e convites ao desenvolvimento da maturidade espiritual ferramentas que podemos nos utilizar para sermos pessoas melhor resolvidas no campo das ações no campo da convivência oferecendo simpatia sendo úteis para aqueles com os quais convivemos buscando uma ocupação positiva escolhendo crer para melhor nos conectarmos ao bem do evangelho de jesus em nome de deus hoje sempre em nossas vidas meu quer ouvinte um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de pedro de camargo produção e apresentação moisés santos 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 santos